Olá, meu nome é Guilherme Marques e eu separei para você algumas questões de hardware que caíram nas últimas provas, nos últimos concursos. As questões de hardware são importantes a gente prestar bastante atenção, a gente tem muita terminologia, muitos nomes diferentes aí, né, podem confundir e a gente precisa estar atento também exatamente no que está cobrando a questão, né, no que a questão está cobrando, porque apesar de ser bastante amplo, geralmente ela está perguntando alguma coisa muito específica, a gente vai ter respostas bastante parecidas ou também bastante confusas, então são questões que podem surgir aí na sua prova e a gente precisa estar bastante atento para estar resolvendo elas. E vamos dar uma olhada então, a gente já tem a primeira aqui ó, um dispositivo SSD, um pendrive e um cartão de memória para smartphone, tem em comum o fato dos três dispositivos o quê? Então vamos lá, primeira coisa, quando a gente está falando de SSD, pendrive e cartão de memória, a gente está falando de dispositivos de armazenamento, então a gente viu lá na nossa aula de hardware, né, essas três formas aí, entre outras que existem, né, de armazenamento, ou seja, onde a gente guarda os nossos arquivos, vamos falar de uma forma bastante grosseira, bastante superficial. Beleza, e ele fala que sim, o que que esses três carinhas têm em comum? Beleza, e aí vamos dar uma olhada nas nossas alternativas. letrinha A fala o seguinte, possuírem 4 tera de espaço de armazenamento, né, então a gente viu lá, ó, TB, né, terabyte, não é isso? E aí, isso a gente já sabe que não é uma grande verdade, uma porque 4 teras é bastante hoje para os dias atuais agora em 2019, né, e também a gente sabe que esse tamanho pode ser incompatível, de repente com algum tamanho de SSD, ou pendrive, por exemplo, né, de repente até o próprio cartão de memória, então a alternativa A a gente sabe que é incorreta. Depois na letra B ele fala o seguinte, armazenarem dados de forma volátil, então, a gente lembrando lá da nossa aula, é, memórias, né, armazenamentos voláteis são aqueles que são apagados quando o computador é desligado, só fazendo já uma pequena revisão, um exemplo de memória volátil é a memória RAM do nosso computador. Então, a alternativa B também está incorreta. Depois ele fala, utilizarem memória ROM, e aí a ROM, ao contrário da RAM, que é volátil, né, ele não se apaga quando o computador é desligado. Então, aqui, o que acontece? Você vai me falar o seguinte, mas professor, o SSD, o pendrive e tal, quando a gente desliga o computador, ele, é, não se apaga. Não, realmente não se apaga, só que a ROM, ela é escrita uma única vez, tá? Ela é escrita uma única vez, depois a gente não consegue fazer alterações memórias nela. E aí não é o caso desses, porque a gente consegue apagar os arquivos do pendrive numa boa. Então, sendo assim também, mesmo sabendo a tecnologia que essas memórias utilizam, né, sabendo que não é a ROM aqui, a gente já consegue também descartar a alternativa C. Depois, ele fala o seguinte, ó, possui uma interface FireWire, né, então aqui a gente sabe que a gente tem algumas interfaces, um exemplo delas, né, seria aqui USB, como a gente tem no pendrive, né, e tal. O FireWire, o FireWire é uma variação dessa, dessa interface aqui, é um outro tipo de interface. E isso também não é igual aqui para os três, para o SSD, para o pendrive e para o cartão de memória. Então, a gente também consegue tirar aí a alternativa D, sobrando só a alternativa E, e fala o seguinte, utiliza uma memória flash. E aí está correto. A forma como os dados, as informações, os arquivos são armazenados nessas três tecnologias aqui que a gente viu, realmente é utilizando uma memória flash. Então, a resposta correta, a letra E. E aí E aí E aí E aí O que é isso?